Olá, meus caros, aqui é o Charles e eu quero saber de você o seguinte. A remuneração que você tem hoje é compatível com a sua entrega? Pensou um pouco nisso? Deixa eu te explicar. Vamos imaginar que você trabalhe para uma empresa, você é um gerente, um diretor, sei lá. Aquilo que você faz na sua rotina diária é a sua entrega para a empresa, é o valor que você gera para aquela empresa onde você trabalha. E a minha pergunta é o seguinte, aquilo que você faz para a empresa, que evita que ela tenha uma série de problemas, ou seja, os problemas que você resolve na empresa onde você trabalha, quanto que isso vale para a empresa que você trabalha? Olha, esse valor é quanto você também vale para a empresa, porque o valor que você gera é quanto você vale para a empresa. E a pergunta é simples, o seu salário é compatível com esse valor? Vamos imaginar então aqui um segundo cenário, imaginamos aqui que você é um empreendedor, e você tem o próprio negócio, e você, sei lá, vende produto ou serviço. A minha pergunta é o seguinte, o problema que você resolve para o seu cliente, é um problema difícil ou é um problema mais simples, que ele poderia encontrar fácil em qualquer outro lugar? Olha, o problema que você resolve é quanto você vale para o seu cliente. E aí a minha pergunta é o seguinte, o seu lucro hoje como empreendedor é compatível com toda a sua entrega? Você tem isso calculado, bem feito? O seu preço hoje, o preço do produto ou do serviço que você entrega, é compatível com a transformação que ele gera para o teu cliente? Essa também é a pergunta-chave. Agora, vamos imaginar que você seja um empresário, você é dono do seu negócio, já está consolidado, é um cara maduro, experiente. E aí a pergunta é o seguinte, o capital que você tem investido na sua empresa, e todo o esforço que você dedica a ela, são compatíveis com o lucro que ela gera? Aquilo que você faz de retirada, como o prolabore, e a divisão de lucros que você talvez faça uma vez ou duas vezes por ano, são compatíveis com todo o capital que você tem investido e o esforço que você dedica? Você saberia dizer, por exemplo, se a sua empresa é mais rentável do que uma aplicação numa carteira de investimentos? Você saberia dizer se a sua empresa é mais rentável do que seria se você vendesse todos os bens e aplicasse numa carteira de investimentos? Essa também é uma questão importante. E se você quer saber o que é que eu penso sobre isso, se você quer ter acesso a essas respostas, me chama no WhatsApp, o meu número vai estar na descrição desse vídeo, me chama lá que eu te explico todos os detalhes. Um grande abraço e eu te vejo por lá.